Entra, a casa é sua! Ou melhor, assista, o canal é seu! Eu sou Carolina Coleta E eu sou Marina Dandai Somos arquitetas e vamos falar sobre o mundo dos revestimentos Como vocês devem ter acompanhado o nosso Instagram Fomos na Revestir acompanhar as novidades e as tendências Mas vocês devem estar se perguntando o que é a Revestir? A Revestir é a maior feira de revestimentos e acabamentos de louças e metais da América Latina É nela que a gente vê todas as tendências e as novidades E por que o nosso cenário está um pouco diferente hoje? Nós temos cartulinas no nosso fundo Porque eu e Marinha fizemos uma batalha Nós duas fomos para revestir, fomos juntas Mas cada uma tinha uma missão de selecionar revestimentos Para a gente apresentar para vocês Então, os nossos revestimentos, as categorias dos revestimentos selecionados foram Revestimentos que vão continuar em alta Revestimentos diferentões, que foram inovações esse ano E revestimentos sustentáveis Com isso, a gente vai com vocês Falar o que a gente escolheu O que a gente achou muito legal para essas categorias E a gente quer saber de vocês Qual vocês gostam mais e se identificam E aproveitando Dá o joinha Acende o sininho E acompanha o nosso canal toda semana Sim, se você já foi na Revestir Depois de ter visto esse vídeo Comenta O que você achou Se você concorda com as nossas escolhas Ou se vocês acham que outra coisa vai ser mais legal para cada categoria Vamos lá para a primeira categoria Que é O que vai continuar em alta São os cimentícios mentiros Porcelanatos que representam o concreto E os hexagonais Bom, eu também escolhi os hexagonais Acho que já vem uns anos que eles estão ganhando força e vão continuar E também Ai, o granilite Que ele veio com tudo ano passado E esse ano todos os estandes tinham alguma coisa com granilite Então o granilite Para mim é o que vai pegar Que ele veio ano passado Não pegou muito Mas esse ano vai pegar Ele está dentro dos cimentícios Porcelanatos Vinílicos MDFs MDFs em tudo O granilite vai pegar O que você acha que vai pegar? O cimentício eu acho que ele vai ganhar uma nova forma Por exemplo, a gente viu algumas bancadas em cimentício Que imitam lá Ficou muito legal Ficou muito legal O que mais vai pegar que eu achei São os metalizados A gente viu muita coisa metalizada Bancada, cimentício metalizado Cuba metalizada Porcelanato metalizado Tudo no metal É muito legal Eu fiz uma listinha de outras coisas que também vão pegar O metalizado está na minha lista A gente vai tentar jogar aqui as imagens que a gente fotografou Além disso, eu acho que revestimentos escuros Eu vi em vários estandes Revestimentos pretos ou azul marinho E também os revestimentos pequenos Que vieram do tijolinho Hoje em dia está muito em alta Os tijolinhos, o metro white Bem conhecido como, né? Sim E eu acho que eles estão ganhando uma derivação Então, alguns escamas de peixe Alguns losangos menores Então eu acho que ele vai dar uma Uma substituição Uma releitura dos tijolinhos Muito lindos, muito boa E o diferentão? O que você achou de diferentão? Eu estou apostando em rejuntos coloridos Ai, boa Eu também ia falar essa Rejuntos coloridos E também Cimentício marmorizado Cimentício todo Imitando madeira de demolição colorida Que estava super em alta Mega diferente E bancadas de banheiro em cimento Pintado de aço corteiro Estava super diferentão isso Vocês vão ver como é legal Sim Acho que também revestimentos 3Ds Misturados com estampas Então alguns 3Ds marmorizados Um mix de textura Um mix de textura Eu acho que é algo que a gente estranha Mas talvez Esteja conto E por último O sustentável Eu achei O que é mega sustentável Legal Que muitas fábricas de cerâmica De porcelanato Estão apostando em produtos slim Por que o slim? Porque ele é sustentável Usa menos matéria-prima Menos energia Menos fogo Menos água E também tem o eco-brick Desculpa É! Eco-brick e eco-deck Que é muito legal Ele não desgasta Dá um conforto acústico e térmico Para o ambiente E é mega ecológico E o que você achou, Mã? Eu coloquei os cobogós Já existem Os cobogós já foram bem conhecidos no Brasil Mas eu acho que nunca vai sair de moda E vai ser super fácil de encontrar O intuito dele O uso dele é sustentável Exato Porque é iluminação E ventilação natural Economiza energia É isso Essas foram as nossas escolhas Então se você não segue No Instagram Tá aqui embaixo Pode seguir E inscrever no nosso canal Fala o que vocês acharam Comenta Espalhe para os amigos Dê dicas Fale para a gente Se você foi no Revestir também O que você achou De interessante E tendência Que a gente quer saber Até semana que vem Tchau Obrigada Não sei